Seja bem-vindo a mais um episódio de Para Quem Tem Fé. E no programa de hoje, você visitará o mundo do protestantismo, ou dos evangélicos, como são mais conhecidos aqui no Brasil. Para os protestantes, a salvação é dada através da graça de Deus. Os protestantes defendem a crença de que a única autoridade a ser seguida é a palavra de Deus, presente na Bíblia Sagrada. A religião mostra um crescimento notável. O número de evangélicos no Brasil aumentou mais de 60% segundo o censo demográfico divulgado pelo IBGE em 2010. Calcula-se que são mais de 42 milhões de evangélicos no Brasil. Os termos protestantes ou evangélicos são utilizados em toda a América Latina para especificar as religiões cristãs que foram originadas ou tiveram alguma semelhança com os princípios da Reforma Protestante Europeia. Com grandes semelhanças com o Espiritismo, também acreditam na caridade e acreditam também que a religião ajuda a conduzir para uma melhor conduta moral. Para quem tem fé, conversando agora com o pastor Haroldo Magalhães, que gentilmente nos recebe aqui na sua igreja, a Igreja Batista Remaná de Educandário. O pastor Haroldo, ele é o pastor-presidente da igreja. Muito obrigado por nos receber, pastor. É um privilégio para nós poder compartilhar daquilo que nós temos recebido do nosso Senhor. Certo, pastor. E o senhor nasceu num lar de evangélicos? Eu, desde que eu me conheço como pessoa ávida com relação à vida, eu sempre estive no meio dos evangélicos e também dos evangélicos conhecidos como meus pais. Sim. Agora, qual é a sua memória, pastor, como criança, adolescente, da sua vivência na igreja? Qual a importância da igreja nessa fase da vida da criança ou adolescente? Todas as coisas que nos ladeiam, nós tínhamos uma peneira. Quer dizer, meu pai conversava o que era certo e o que era errado, baseado na Bíblia. Que lá fora, com os meus amigos, colegas, era a maior diferença. Eu tinha dificuldade de relacionamento. Principalmente as palavras torpes, as palavras abusivas, que eu não costumava falar, eles falavam e eles, às vezes, exigiam que eu falasse. Você é um homem ou uma mulherzinha? Então, eu tinha esses princípios bíblicos. Então, na verdade, era um pouco difícil. Agora, teve um momento da vida do senhor que o senhor se afastou da igreja. O que aconteceu, pastor? Foi um incidente que aconteceu através do falecimento do meu pai. Eu tinha, na época, 13 anos de idade. A partir daí, eu fui obrigado a retomar a minha vida e mudar. Primeiro, eu estudava de manhã, fui estudar à noite. E eu também precisei trabalhar. Toda essa mudança na minha vida acarretou a distância, a responsabilidade, o cansaço. E tudo isso fez que eu afastasse um pouco. Esses valores fizeram alguma diferença nesse momento? Com certeza. Eu era e sou bastante submisso à palavra de Deus. Eu tenho ela como referência desde criança. Então, todas as coisas que contribuíram na minha vida para um avanço ou para um crescimento, o tremendo que hoje, como adulto, como homem, eu fazendo uma avaliação, a palavra de Deus foi, assim, primordial nessa época e até hoje. Para quem tem fé, visitando aqui a residência da Michele, a Lauren também nos recebendo aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado, Michele, por nos receber na sua casa. Com a vontade. Eu quero perguntar a vocês. Michele, você nasceu em um lar evangélico? Verdade, não. Fui criada pela minha mãe só e aí ela não tinha muita fé. Acreditava por ouvir falar, né? Mas não tinha uma religião própria, assim. Então, eu não cresci. Eu não nasci em um lar evangélico. E como é que se deu a sua chegada, a sua frequência à igreja? Como é que foram os estímulos? Foi algum convite? Você conta para a gente isso? Conto. Foi através de uma amiga que eu tinha. Quando eu era de escola, a gente andava juntas e ela falava algumas vezes para mim sobre Cristo, sobre Deus, sobre o poder da cura que vinha através dele. E aí eu me interessei. Ela me convidou para participar de um culto numa igreja pentecostal, que era ao lado da casa dela. E aí eu fui e a partir daí eu comecei me aproximar de Cristo. E como é que foi a reação desses outros amigos? Aos 15 anos, você chegar e falar, olha gente, eu estou frequentando uma igreja agora, eu vou começar a ir com frequência. Teve algum tipo de surpresa deles? É, tem. Porque eu tinha amizade com todo mundo e aí eu falava da forma que eles falavam, andava do jeito que eles andavam. E quando eu comecei a andar com Cristo, eu percebi que eu precisava andar mais seriamente. E segui outros caminhos. E aí eles ficaram meio, nossa, agora já? Você já quer? E isso causou uma estranheza na sua turma? Sim. Mas você continuou a ter amizade com eles? Continuei, não, continuei tendo amizade com eles, mas de forma diferente. Não indo nos mesmos lugares e falando da mesma forma que eu falava antes, mas tendo contato com eles, sim, na escola, né, trabalhava com alguns também. Michelle, quais são outras características da sua religião, da sua igreja, que distinguem o seu comportamento de outras pessoas? Eu posso, eu me lembro assim, uma coisa muito cotidiana, por exemplo, a bebida alcoólica, que me parece que não se bebe como se é evangélico. Na sua igreja é assim também? Também. Isso está em todas as igrejas evangélicas? Eu acredito que sim. Não é que se você bebe, você não entra, não é aceito, não é isso. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, que é Cristo, não se deve. Porque nós acreditamos que o Senhor tem princípios pra nós diferentes desses, sabe? Então, de ficar com um e com o outro. O Senhor tem uma pessoa separada pra nós casarmos e termos uma família. De beber e se drogar, a gente não precisa disso pra ter um prazer e uma felicidade. Então, nós acreditamos que não precisa de tudo isso pra ser feliz e pra estar bem, sabe? Como foi o primeiro contato do Senhor com a Igreja Remaná? A Igreja Batista Remaná de Educandário aconteceu. Primeiro, eu retornei à primeira Igreja Batista da Lapa. E de lá, nós iniciamos vários trabalhos, grupos familiares. E a nossa igreja aqui, a Igreja Batista Remaná de Educandário, eu sou o que iniciou, através de um grupo, cresceu. E esse primeiro contato foi, eu comecei a visualizar, num futuro bem breve, uma igreja como hoje, mas era o meu desejo mesmo. Ser pastor, eu já sabia o que eu queria, eu já tinha um foco. Porque, como eu te disse, antes do meu pai falecer, ele colocou uma sementinha. E essa semente foi a palavra de Deus. Não igreja, nem nome de igreja, nem nome de pastor, de religião, mas a palavra de Deus. É óbvio que nós somos humanos, porque nós estamos ainda nesse invólucro carnal. Mas, ao mesmo tempo, entra a fé. E essa fé, é eu crer que a palavra de Deus vai saltar como veracidade na minha vida, no dia a dia. Mas é uma decisão pessoal. Ela não cai do céu. É eu que decido. E para os evangélicos, como é que você crê na vida após a morte? Como é que é isso? E para os evangélicos, como é que você crê na vida após a morte?